Eu tinha 23 anos quando eu fui diagnosticada, então a gente nunca imagina que a gente vai ter câncer. Quando eu fui diagnosticada, é lógico que a gente vai buscar por informações e hoje em dia a informação mais rápida e fácil que você tem é entrar na internet e pôr lá no Google o que é linfoma de Hodgkin. E infelizmente o Google não filtra essas informações, né? Porque você põe lá e aparece mil coisas. Quando você sabe o que você tem e o que você tem que fazer para você se curar, você vai lutar e vai fazer de tudo para poder ter acesso àquilo. Então a informação, apesar de parecer uma coisa simples, ela é um divisor de águas. A pessoa que tem o conhecimento, ela tem muito mais chances de obter a cura e se restabelecer a saúde. E tem muitas informações ruins ali, né? De casos, assim, muito complicados. E quando você tá com aquilo, você não quer saber de casos que deram errado ou, enfim, que estão super complicados. Você quer saber de coisas que deram certo, para você ter esperança de que você também vai conseguir. O apoio da IBM facilitou que a Braly conseguisse implementar três projetos muito importantes. O Amar a Vida, que é uma rede social que os pacientes podem trocar informações e aprender mais sobre a sua doença. A plataforma Oncoensino, que é uma plataforma de educação à distância, que facilita o entendimento da oncologia por parte dos profissionais de saúde. E uma plataforma, que é um observatório de oncologia, que analisa e divulga dados públicos em relação à oncologia coletados pelos diferentes hospitais e governos do país. Bom, a importância da Rede Amar a Vida, pra mim, é muita, assim, porque foi aonde eu achei informações que eu peguei pra mim, assim, que eram informações que eu falei, não, isso é válido, isso é legal, e aonde eu também podia compartilhar o que eu tava vivenciando. E a gente busca esse aconchego, né, essa coisa de você não se sentir sozinha. Você poder compartilhar aquilo que você tá sentindo, aquele medo, aquela pessoa que passou, ela sabe exatamente qual é esse medo e o que é que você vai ter que enfrentar. O meu grupo de enfermagem, ele é formado por enfermeiros, por técnicos de enfermagem, por auxiliares de enfermagem. E por eu estar, né, com essa responsabilidade de direcionar o grupo da melhor forma possível, pra que ele preste uma assistência de qualidade ao paciente, né, Eu tenho que estar sempre me atualizando, pra que eles sejam atualizados. E aí, nesse caminho, foi um encontro muito bom, né, que foi a plataforma, né, de ensino da Oncoensino. Eu vi a divulgação, li qual era a proposta, achei maravilhosa. E conversei com as pessoas, né, necessárias pra que fosse autorizado essa parceria com o nosso hospital, pra que os nossos colaboradores participassem do Oncoensino, das aulas do Oncoensino. A gente, há muito tempo, coleta dados em saúde, de várias fontes diferentes, algumas ligadas ao governo, algumas não. E o grande desafio é juntar essas informações todas e tirar uma informação útil disso. Não basta saber o que está acontecendo. Eu tenho que entender como as coisas estão, pra onde elas estão indo, pra eu poder, talvez, propor melhorias daí pra frente. Apesar de parecer, assim, uma coisa fria, né, tecnologia, se tá numa tela, se não tá vendo quem tá do outro lado da linha, é uma coisa incrível que ajuda a humanizar os tratamentos, ajuda a pessoa a ter mais força e mais inspiração pra aderir ao seu tratamento e ajuda também o gestor a oferecer um serviço mais eficiente e eficaz. Então, o melhor beneficiado sempre vai ser o paciente. Eu já vi que o que eu passei já serviu pra que eles estudassem e pesquisassem e tomassem uma melhor decisão de acordo com aquilo que eu tava passando. E tenho certeza que cada vez mais os casos de sucesso e todos os casos que existem contribuem pra que isso melhore futuramente. E aqui na Bralha é esse, o nosso foco é ajudar o paciente a ter acesso à cura. E através da tecnologia, a gente tá conseguindo acelerar esse processo. Então, é muito importante a parceria e tomara que outras empresas também pudessem ter esse olhar, né, pra as organizações sociais e de alguma forma contribuíssem pra que a gente pudesse diminuir as desigualdades que existem no nosso país, dando acesso a uma saúde melhor pra todos que precisam. Obrigado. Obrigado.